Olá, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à comissão organizadora deste evento por ter me convidado para participar no mesmo. É um grande prazer para mim e eu vou falar hoje com vocês sobre computação bioinspirada. Aqui em Manaus vocês têm como ter essa inspiração, porque estão rodeados de natureza e essa natureza tem sido muito inspiradora para alguns cientistas da área da computação para entender esses fenômenos naturais e essa inteligência desses fenômenos naturais colocar nos computadores. Por exemplo, o professor Eduardo Palhares me comentou outro dia que existem uns bandos de andorinhas que ficam nesta região e ficam se mexendo grandes bandos de milhares de andorinhas que se deslocam pelo céu formando como se fossem aglomerados com um comportamento que parece um comportamento de um único ser. Então, esse bando se mexe para a direita, se mexe para a esquerda, gira sobre ele mesmo. E o mais surpreendente é que os indivíduos, as andorinhas, não batem umas nas outras e também não pensam no tipo de nuvem que eles vão fazer. Essa nuvem, parece que parece um único ser, é um comportamento emergente que emerge das interações individuais dos pássaros que voam dentro desse bando. Realmente, em muitas ocasiões, esse tipo de associação evita a depredação. Por exemplo, um falcão tentando capturar alguma dessas andorinhas seria para ele muito difícil. Por quê? Porque esses bandos fazem o falcão ficar confuso com relação à orientação dos pássaros e às vezes não conseguem se focar em uma única andorinha para capturá-la. Então, existe uma forma de se defender pelo fato de pertencer a um bando. Então, realmente, esse tipo de enxames, que podem ser de andorinhas, podem ser de insetos, etc., tem um comportamento emergente, algo que surge da interação entre os indivíduos. Então, é muito incrível porque já no século 16, o Leonardo da Vinci ficava também admirado por esses bandos, por esses pássaros, até o ponto que ele ficava horas, horas, horas olhando para eles. E, de fato, depois de muito pesquisar e depois de muito pensar como que eles, esses pássaros voavam, ele gerou um tratado sobre o voo dos pássaros. E esse tratado foi tão importante que levou ele a construir as primeiras aeronaves, aeronaves, os primeiros princípios da aeronáutica. E, então, ele construiu um helicóptero, construiu um primeiro aeroplano, não voou assim, mas, puxa, terminou voando, como vocês conhecem, com Santos Dumont. E, mas tudo surgiu exatamente da admiração. Atualmente, olhar para esses pássaros, olhar para esses bandos, permite aos pesquisadores da área de computação entender a inteligência por trás e tentar colocar essa inteligência por trás e transformar num computador. Eu também me interessei por esses sistemas de, digamos, de computação bioinspirada porque eu trabalhei, trabalhava na minha empresa com redes neurais artificiais. Então, na minha empresa faz muitos anos, em 1995, como por aí, eu trabalhava numa empresa de petrolífera e tínhamos algumas ferramentas de inteligência artificial chamadas redes neurais artificiais, que ainda continuam funcionando muito bem. E eu trabalhava com essas ferramentas para as minhas pesquisas de mercado nessa empresa. Só que acontecia o seguinte, eu saia da empresa e ficava pensando, puxa, esses sistemas de inteligência artificial são tão legais. Imagina como será o cérebro, não é? No qual esse sistema se inspira. E aí eu pensei, puxa, eu gostaria de aprender mais sobre o cérebro, sobre os neurônios do cérebro. E, levado por esse interesse, eu terminava, terminé indo nos sábados para o chamado Instituto de Pesquisa em Neurociência chamado Ramónica Hall, em Madrid, na Espanha. Então, eu chegava nos sábados e conheci uma pessoa lá, um professor muito legal, chamado Washington, e ele, eu perguntava para ele, olha, como que funcionam os neurônios piramidais? E aí ele fala, olha, eu não sou especialista em neuroespiramidais, mas tem um especialista aqui, sim, no primeiro andar, a porta direita, que chama-se Javier de Felipe, e ele é especializado, pode perguntar para ele. Então, eu ia lá, perguntava. Outro dia voltava, né? E falava para Washington. E na neuroplasticidade, quem sabe mais? E aí ele me falava, sub-sol, porta-esquerda, Juan Lerma, ele é especialista em neuroplasticidade. Puxa, aí eu terminei, e ia muito frequentemente perguntando aos pesquisadores, que eles eram muito atenciosos comigo. Chegou um ponto em que o próprio Washington falou para mim, olha, você não gostaria de fazer um doutorado comigo? Eu falei, pai, eu sou engenheiro eletrônico, senhora que eu posso fazer um doutorado em neurociência? Aí ele falou, pode sim, eu te oriento. E eu fiquei tão feliz, né? Não imaginava que eu ia poder fazer um doutorado com isso. E aí, meu interesse pela neurociência foi crescendo, foi aumentando, e quando tive a oportunidade de pedir uma licença de dois anos na empresa, eu consegui viajar para Japão e para pesquisar num laboratório de neurocomputação. Foi no Japão que eu conheci minha esposa brasileira, e aí ela me falou que aqui no Brasil tinha um grupo que também fazia uma pesquisa parecida com a minha, e terminei vindo para aqui, ao invés de voltar para a Espanha, e realmente abandonei a minha empresa e fiquei mais focado nesses temas da neurocomputação. Eu obtive a bolsa de FAPESP, consegui adiantar toda essa área de pesquisa, etc. E foi bem, bem, bem interessante para mim. Então, uma das coisas que eu fiquei muito surpreso quando cheguei aqui no Brasil foi que eu vi numa libraria, né, um livro de um professor chamado Roberto Lent, e o título do livro era cem bilhões de neurônios e aparecia um cérebro na capa. E eu fiquei um pouco surpreso porque eu pensei, não é possível. Cem bilhões? Porque eu tinha estudado na Espanha que o sistema nervoso humano completo era um bilhão, não cem bilhões. E falei, será que os meus brasileiros são tem mais neurônios do que um espanhol? Bom, besteira, né? Mas aí eu pesquisei um pouco e percebi que a palavra bilhão é diferente na Espanha e no Brasil. Bilhão na Espanha significa 10 elevado a 12, um milhão de milhões. Enquanto que aqui bilhão com B significa mil milhões, igual que nos Estados Unidos. Então é muito curioso porque, e tem que ter muito cuidado na área de pesquisa com esse tipo de sutilezas, porque, por exemplo, aqui se você viaja para Uruguai, em Uruguai, a palavra bilhão significa 10 elevado a 12, enquanto que aqui 10 elevado a 9. Então, realmente é um problema para pessoas que têm que trabalhar com quantidades muito grandes. Eu percebi que esse problema podia acontecer com aqueles pesquisadores que trabalham com o código genético, porque aqui se sabe que o DNA humano possui 3 bilhões de letrinhas. chamam a ser 3 bilhões de pares de base. E na Espanha falaríamos 3 mil milhões, não falaríamos 3 bilhões. Uma das coisas curiosas, né? Quando você estuda a genética e percibe o número de letrinhas que contém o DNA, né? É assim, os animais como insetos, anfíbios, inclusive algumas plantas têm fitas de DNA, têm uma informação genética com mais letras do que o ser humano. Como assim, professor? Sim, existem os insectos que ao invés de ter 3 bilhões, eles têm 10 bilhões de letras no DNA. Então, e por que acontece isso? Realmente esse tema ainda não foi muito pesquisado, mas o mais possível explicação é assim. Os animais têm uma conduta mais previsível. Tudo o que eles fazem já está gravado no DNA. Toda a conduta, eles já têm uma conduta gravada no DNA, enquanto que o ser humano, a nossa conduta grava-se no cérebro à medida que nós vamos, digamos, tendo experiência ao longo da vida. Por isso que nós, quando nascemos, não sabemos andar, precisamos de muitos anos para nos preparar para uma vida futura. Enquanto que os insectos, eles já, de início, já começam a se mexer, começam a cazar, começam a fazer todas as suas atividades sem precisar de ninguém ensinar para eles. Então, essas informações possivelmente estejam no DNA desses insectos e por isso eles precisam de maior espaço para gravar todas essas informações condutuais. Enquanto que o ser humano tem todo um cérebro, né, no qual vai ser gravadas essas informações ao longo dos anos. Olha, o DNA realmente é muito, muito interessante porque, se falamos computação bioinspirada, na verdade, o computador está diretamente bioinspirado. Por que? Porque o computador, o primeiro computador teórico foi inventado por Alan Turing em 1936. E esse computador teórico constava de uma fita pela qual se deslocava um cabezote programado que inseria símbolos, um conjunto finito de símbolos, podem ser letras, números, etc. ou uns e zeros, né? Um conjunto, enquanto seja finito, está certo. Um conjunto finito de números ou letras ou símbolos ao longo da fita. Ele podia apagar, escrever, tá? Acrescentar, se deslocando pela fita. E, realmente, nosso DNA também consta de uma fita, tá? E um cabezote, que seria as moléculas chamadas enzimas, que elas também apagam, inserem e mudam as informações do DNA, enquanto se deslocam por cima do DNA. Então, realmente, nosso DNA já tem, digamos, uma parte que é completamente idêntica a de um computador teórico. Então, realmente, isso é uma característica muito importante e já mostra que a computação e biologia estão muito interligadas. De fato, a partir destes sistemas, que são computadores universais, essa fita com um cabezote chama-se o computador universal de Turing, porque ele pode fazer qualquer algoritmo. Então, a partir disso, já foi criada toda uma disciplina chamada vida artificial na computação e os chamados autômatos celulares, que se baseiam nesse comportamento, nessas características computacionais do DNA. Mas, também, o DNA permite criar outros sistemas chamados algoritmos genéticos. Os algoritmos genéticos são baseados na evolução darwiniana, que, basicamente, consiste em que os organismos se reproduzem, criam novos organismos e aqueles que são melhores adaptados sobrevivem e vão procriar de novo. Ao mesmo tempo, acontecem mutações nesses organismos. Então, ao longo de várias centenas de anos, a espécie vai se adaptando e vai se adaptando ao meio ambiente. E vai se optimizando. Olha, os algoritmos genéticos se parecem muito com uma coisa que os seres humanos vêm fazendo durante anos, durante décadas, que é a domesticação dos animais e plantas. Por exemplo, o ser humano desenvolveu o milho. O milho não existia faz 10 mil anos. Ele pegou uma plantinha muito fininha, muito assim, ridícula, e ele, chamada teocinto, essa plantinha, teocinto, realmente, era uma coisinha fininha, assim, sem graça, verde. Mas tinha uma característica curiosa. Tinha uns pedacinhos verdes que, se você jogava numa fritadeira, pipocava. Então, aí pensou, que curioso, que interessante. E aí, o que o ser humano fez? Ele começou a cultivar esses teocintos, pegava as melhores sementes que pareciam mais interessantes, voltava a plantar, e ao longo de milhares de anos, porque isso passava de pais para filhos, né? Então, talvez não milhares, mas centenas de anos, aí ele conseguiu desenvolver o milho. Igual aconteceu com o porco, né? Por exemplo, vocês têm o porco do mato aqui em Manaus, né? Mas vocês sabem que o porco normal veio do porco do mato e foi o ser humano que, fazendo todo esse processo de domesticação, ele conseguiu criar o porco do mato. O porco normal, a partir do porco do mato. E isso aconteceu com inúmeros alimentos, por exemplo, o tomate, o trigo, inúmeras outras plantas, etc. Esse mesmo processo de domesticação, o ser humano está usando agora para domesticar o quê? Já não são porcos, não são animais, mas podem ser equações. Então, atualmente, se você quer, por exemplo, encontrar a equação que modela um sistema específico, você poderia pegar várias equações, fazer um cruzamento e fazer com que essas equações procriem e criem novas equações. E essas novas equações vão ser selecionadas e vão procriar de novo. Ou seja, ao invés de indivíduos animais, nós temos entidades como equações ou até programas de computador. Ou seja, com algoritmos genéticos podemos reproduzir equações, fazendo com que elas terminem resolvendo algum problema prático. Então, olha que coisa interessante. Como que a evolução darwiniana pode ser utilizada nos computadores. Um caso específico que aconteceu comigo foi que eu era coordenador de uma matéria e eu tinha que fazer a alocação dos professores nas diversas turmas. E normalmente eu pedia para eles darem a sua opinião com relação a que campus ou que horários preferiam, as preferências deles. Depois disso, eu reunia os professores e falava, olha, depois de tentar, digamos, entender as suas necessidades, eu terminei fazendo esta alocação didática. Mas o sorpreendente é que eu tinha muito pouco sucesso. E os professores ficavam bem irritados pela minha falta de capacidade de fazer essa alocação. E aí eu decidi fazer isso com um algoritmo genético. Criou um algoritmo genético para criar, para fazer a alocação de turmas dos professores. E para mim a surpresa resultou perfeita e funcionou. Isso mostra que nós, seres humanos, somos muito incompetentes, pelo menos eu, em lidar com muitos parâmetros simultaneamente. Quando você tem que lidar com muitas informações e fazer uma optimização, onde você considera todos esses parâmetros, o ser humano é relativamente incompetente para realizar esse tipo de tarefas. E realmente a utilização de algoritmos genéticos pode ser muito, muito interessante. Olha, outro tema importante da genética seria a epigenética. Existem agora algoritmos epigenéticos. O que significa epigenética? Olha, o DNA é uma fita, né? Mas não é uma fita silicínea, não. Ela se enrola como se fossem uns cilindros. E cada cilindro é um conjunto específico de informações, como se fossem livros. Ao invés de livros, temos cilindros onde a fita de DNA se enrola. Então, esses cilindros são chamados cromatozomos. E esse cilindro tem uma espécie de grampinho para assegurar a fita no cilindro. Como se fossem os bobis das mulheres, né? Da sua mãe que gostava de pentear o cabelo colocando um bobby e um grampinho. Algo parecido, só que esses cilindros contêm informação. Então, algumas informações não são fáceis de abrir. São informações muito específicas, que são como informações secretas. Informações reservadas para momentos especiais da vida do ser vivo. Às vezes, jamais vão ser abertas ao longo de uma vida inteira. Isso foi observado no 11 de setembro de 2001. Houve aquela queda das duas torres gêmeas em Nova York. E aconteceu um evento inesperado. As mães que estavam grávidas nesses dias em Nova York, quando tiveram filhos, os filhos saíram todos estressados. Então, não tinha muita lógica, era difícil de entender por que isso aconteceu. Assim que alguns pesquisadores falaram, vamos fazer um experimento com ratos. Eles pegaram ratinhos grávidos, ratinhas grávidas, estressaram elas e foi observado que a seguinte geração e a seguinte geração e a seguinte geração, todos eles, todos os ratinhos saíam estressados, mais preparados para a luta. E por que isso aconteceu? Era porque essa situação de estresse permitiu a apertura de algumas dessas informações do DNA reservadas para momentos extremos e essa apertura fez os ratinhos ficarem mais na defensiva, ficarem mais assim, irritadiços na hora que nasceram. Então, vocês veem como existem vários processos naturais de evolução. A evolução genética aconteceu ao longo de centenas de anos. Mas já a evolução epigenética, essas alterações são restritas a, de repente, 10, 20 anos e são alterações de mais curto prazo. Então, olha, realmente o DNA sempre foi muito inspirador e ainda está sendo inspirador para os seres humanos na atualidade. Por que? Porque no DNA é possível almacenar informação. Por exemplo, existe um pesquisador chamado George Church, que recentemente escreviu um livro e conseguiu colocar toda a informação do livro numa fita de DNA. De fato, foi um livro de 5,27 MB. E ele conseguiu colocar inteirinho esse livro escrito na fita de DNA. E por que está se cogitando gravar coisas no DNA? Olha, porque cada vez mais é preciso almacenar muita informação. E os chips de silício estão chegando no limite da sua capacidade. Existe uma lei chamada Lei de Moore, que fala que a cada dois anos a capacidade de almacenamento de informação se duplica. Mas o que acontece é que os chips de silício estão sendo tão pequenos já que estão chegando a ser atômicos. E por conta disso, já não é possível fazê-los mais pequenos. Agora, além do mais, por exemplo, um pendrive, ele não está garantido que vai manter a informação integra por mais de 10 anos. Se você comprar um pendrive, grava uma informação e depois de 15 anos você perde a informação do pendrive, leva para o fabricante e ele vai te falar. Eu não tenho nada o que falar. Os nossos sistemas não garantimos que a informação vai ficar mais de 10 anos gravada. Puxa, é realmente muito triste essa pérdida de informação depois de uns anos. Enquanto isso, o DNA mantém a informação íntegra ao longo de milhares de anos. Por exemplo, existem informações de mamuts, da DNA do mamut, que ainda estão em perfeito estado. E esses mamuts viveram no Pleistoceno faz mais de 11 mil anos. Então, realmente, na atualidade, está sendo cada vez mais fácil escrever e ler no DNA. E, possivelmente, no futuro, vamos ter esses pendriveis que vão ser feitos no próprio DNA. Então, nós vemos que a ciência evolui para que pessoas especializadas na biologia, por exemplo, possam contribuir na área da computação. E pessoas da computação também possam contribuir na área da biologia. Um caso muito engraçado foi de um pesquisador chamado Thomas Ray, ele trabalhava na Amazônia, ele tentava entender a evolução das espécies amazônicas, mas ficou um pouco entediado porque era muito lenta. E aí ele decidiu acelerar essa evolução implementando algumas modelos em computador. Aí ele chegou na Universidade dos Estados Unidos, falou o que ia fazer, num departamento de computação, e eles pensaram, puxa, esse cara aí não vai conseguir. É um tema muito difícil. E, além do mais, ele não está preparado para programar, porque ele não é programador. Bom, o Thomas Ray realmente sorpreendeu todo mundo. Ele fez um programa chamado Tierra, que realmente mostrava como evoluíam os organismos dentro de um ambiente computacional. E agora o Thomas Ray, ele é professor de zoologia e de computação na Universidade de Harvard. Então, olha, na verdade, assim, vocês têm muita sorte porque o Thomas Ray trabalhou justamente na Amazonia e vocês têm, vocês moram lá na Amazonia, então vocês têm essa fonte de inspiração permanente. Por exemplo, um dos algoritmos computacionais muito importantes são algoritmos chamados algoritmos de formigas. Esses algoritmos de formigas já têm resultado em aplicações muito interessantes porque os algoritmos, as formigas, otimizam o caminho entre o alimento e o formigueiro. Então, eles conseguem fazer trilhas que são muito ou mais, com a distância mais curta. Então, os pesquisadores pensam isso poderia ser útil para otimizar sistemas de transporte para poder ir pelo caminho mais curto, né? Para, por exemplo, por exemplo, o famoso algoritmo chamado algoritmo do vendedor que permite, que sempre foi um algoritmo clássico que permitia calcular qual era o caminho mais curto entre várias cidades, né? E parece que os algoritmos de formigas conseguem optimizar os caminhos e, de fato, eles têm sido usados por várias empresas, por exemplo, Air Liquide, uma empresa francesa de distribuição de oxigênio de produtos hospitalares. E eles usam os algoritmos de formigas para optimizar a logística de distribuição. Na rede elétrica de São Paulo também tem um pesquisador que fez uma otimização da rede utilizando algoritmos de formigas. E existe um aeroporto nos Estados Unidos que está todo, 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 todo gobernado por algoritmos de formigas. É o Sky Harbor de Phoenix. Então, nós temos esse estudo das formigas para ver como elas se comportam e para fazer caminhos otimizados. Como que isso acontece? Isso acontece porque as formigas produzem um feromônio que depositam no caminho por onde elas passam e esse feromônio vai se evaporando ao longo do tempo. Então, essa dupla ação de deposição e evaporação, uma vez estudada pelos pesquisadores, mostrou que podia levar a criar caminhos mais curtos, os caminhos mais curtos. Vocês têm também aqui umas formigas muito interessantes. São as formigas saúvas, né? Essas formigas têm a cabeça muito grande e também cortam folhas, né? Elas levam as folhas para o formiguero e essas folhas criam um fungo e são do fungo que as formigas saúvas se alimentam. Então, essas formigas saúvas têm umas características extraordinárias porque se parecem muito às abelhas. Por exemplo, as abelhas e as formigas saúvas têm um comportamento de voo nupcial. O que é o voo nupcial? Quando a rainha do formigueiro ou a rainha da colmeia quer criar uma nova colmeia ou um novo formigueiro, né? Ela sai voando. De fato, essas formigas têm asas. A formiga rainha. Então, a formiga rainha e a abelha rainha têm asas. Então, produz esse voo nupcial, né? E durante esse voo nupcial, chama-se nupcial porque ela começa a voar e os sangões, no caso das abelhas e os bitus, no caso das saúvas, elas perseguem a rainha e somente aqueles machos mais rápidos são aqueles que consigam depositar os espermatozoides na rainha, né? E uma coisa muito incrível, né? Que essas duas espécies de animais têm é a espermateca. O que é a espermateca? É uma bolsa no abdômen que serve para almacenar os espermatozoides, os machos, para serem utilizados posteriormente. E é muito, muito interessante porque a rainha das saúvas e a rainha das abelhas, elas conseguem decidir o sexo da criança. Como? Quando vão depositar o ovo, os ovos que elas não fecundam com os espermatozoides da espermateca viram machos. E os ovos fecundados viram fêmeas, viram operárias. Então, e isso é uma coisa que é feita a critério pelo critério da própria rainha. Ela pensa, agora vai ser fêmea, agora vai ser macho. E ela produz poucos machos, na verdade, os bitus ou chamados também sangões nas abelhas, né? Produzem poucos machos que vivem em pouco tempo. Então, tem um ciclo, um ciclo de reprodução muito curioso, essas abelhas, onde existe uma concorrência, uma competição para selecionar aquela informação genética mais adequada daqueles machos que chegam primeiro na rainha, né? Aqueles que chegam os primeiros. Então, existe um ciclo de reprodução diferente que permite que esse algoritmo genético possa ser alterado, possa ser congitado um algoritmo genético computacional que emite o ciclo reprodutivo das abelhas ou das formigas saúvas. Então, nós temos assim, olha, toda uma fonte de inspiração para o pessoal aqui da Amazônia que possa estar interessado em criar novos sistemas de computação bioinspirada. Olha, finalmente, vou falar de outro sistema que achei muito interessante, também baseado na natureza. São os sistemas imunes artificiais. São sistemas baseados no nosso sistema imunológico, tá? No nosso sistema imunológico existem células especializadas em diferentes tarefas. E tem vários tipos de células, os linfócitos T, os linfócitos B, os macrófagos, as células dendríticas, tá? Tem vários linfócitos. e todo esse conjunto de linfócitos serve para quê? Para defender o organismo das agressões externas e dos vilões que são os patógenos, né? Os vilões seriam os vírus e as bactérias. Então, algo muito parece, se parece muito com todo esse exército de células que são, servem para evitar uma agressão dos patógenos, eles se parecem muito com o sistema policial, uma força policial, né? Nas forças policiais você tem uma série de pessoas que trabalham em diversas áreas. No sistema imunológico também. Por exemplo, no sistema policial existem os delegados, né? Os delegados são aqueles que estudam mais, se preparam mais e são aqueles parecidos com os linfócitos de tipo T do sistema imunológico. Porque os linfócitos T, eles vão para uma universidade que é o timo, é uma parte do corpo que fica acima do coração e esses linfócitos T vão se preparar nesse ponto que é uma espécie de universidade para aprender a não agredir as células do próprio corpo. Os linfócitos T podem ver uma célula, por exemplo, uma célula do corpo e duas células do corpo e uma delas está cheia de bactérias por dentro da célula e outra não. Pois os linfócitos T têm como espécie de raio X que permitem, eles sabem que essa célula está cheia de bactérias e a outra não. Então, eles treinam muito para agredir as células que estão cheias de bactérias e não agredir as próprias células do corpo. Então, existe toda uma espécie de treino dessas células onde somente aquelas que consiguem agredir as células infectadas são aquelas que consiguem depois, digamos, sobreviver e trabalhar nesse sistema policial que chama-se sistema imunológico. Igual que existem esses delegados do sistema imunológico, existem também as policiales investigativas. Esses policiales investigativas são chamados os linfócitos B, que são os que vão percorrendo o corpo todo e vão procurando por os criminosos, patógenos, vírus e bactérias. E assim, com um monte de células, por exemplo, os macrófagos seriam equivalentes às forças policiais da polícia penal ou chamada também polícia carcerária. Porque os macrófagos pegam um monte de patógenos e guardam, são capazes de carregar um monte de patógenos, igual que a polícia carcerária coloca os criminosos num vagão, numa vão blindada e leva eles para a prisão. Então, os patógenos, os macrófagos se pareceriam à que seria a força penal, à polícia carcerária. E existem também outros, poxa, tem tantos assim que nunca terminariam. Por exemplo, os peritos criminais seriam equivalentes as chamadas células dendríticas, porque os peritos criminais pesquisam restos no local do crime onde podem encontrar indícios do criminoso. também as células dendríticas procuram por esses restos e depois vão na delegacia do sistema imunológico chamado linfonodo e apresentam para o delegado, o linfocito tem esses restos para poder fazer a perseguição dos patógenos. Então, puxa vida, é impressionante, é uma coisa impressionante, super legal. O sistema imunológico e forças de policiais são praticamente iguais. Eu acho que quanto mais se pareçam as duas coisas vão ser mais eficientes. Então, tudo isso é usado nos computadores para criar sistemas para evitar os vírus de computador e as invasões de privacidade de sistemas em redes de computadores. Então, é uma coisa muito interessante. Então, olha, para terminar a minha palestra, eu acho que vocês aqui na Amazonia, em Manaus, vocês têm uma fonte de inspiração enorme para poder trabalhar, por exemplo, na área de computação. Já vocês, possivelmente, depois desta palestra, espero que quando vocês olhem as andorinhas e vejam esses comportamentos tão perfeitos, esse voo tão coerço, tão junto, todos esses pássaros que possam pensar que existem pesquisadores que olham para esses animais e procuram a inteligência por trás desses processos para levar essa inteligência para os computadores e criar sistemas de inteligência artificial mais eficientes e que possam resolver problemas do dia a dia dos seres humanos. Então, olha, agradeço muito aos pessoas daqui da organização do evento por ter me convidado e estou aberto às suas dúvidas a partir deste momento. Muito obrigado.